É galera, a inveja é o câncer do ser humano, tá? Já começo a investigação de hoje falando isso, tá bom? E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Gente, seguinte, tô dentro da cidade, tá? Tem casas aqui na minha frente, tá bom? Pessoal das casas aqui que convidou eu, certo? Porque eles relatam que vê coisas estranhas vindo dessa mata aqui, tá bom? Tem uma rua aqui galera, tá passando carros, né? Uma avenida, então pode ser que tenha barulhos aí. Só que eu acho que não vai atrapalhar na investigação não. Gente, peço que vocês prestem atenção porque a história daqui, o caso que aconteceu aqui é um caso muito triste, tá? Galera, infelizmente foi encontrado o corpo de uma bombeira, tá? Uma bombeira bem aqui, tá bom? E o que aconteceu, Ricardo? Eu vou passar pra vocês do jeito que o pessoal contou pra mim, tá? Quem achou o corpo dessa mulher, dessa bombeira, foi um cachorro, tá bom galera? Foi um cachorro, tá? Aqui, bem aqui, tem umas luminárias aqui e tem uma ciclovia, tá? O pessoal faz caminhada, anda de bicicleta aqui, né? E no dia que o corpo dessa moça foi encontrada aqui, quem encontrou o corpo dela foi um pastor alemão de um homem que mora próximo aqui. É um morador que mora ali pra cima, tá bom? E o que que acontece? Ele estava passeando com o cachorro dele, tá? E passa bem por aqui, ó, essa ciclovia, tá bem aqui em cima aqui, ó. E daí, a hora que ele estava passando por aqui, ele sempre passava por aqui, né? Fazia caminhada e trazia o cachorro dele também. E daí, a hora que ele passou por aqui, o cachorro dele ficou estranho. Começou latir, latir e puxando ele assim, né? Era um cachorro grande, né galera? Pastor alemão, vocês sabem que é um cachorro grande, que tem força. E começou a puxar ele, ele estranhou, né? E daí começou a puxar ele, aí ele ainda tentou puxar o cachorro assim de volta pra ele continuar andando aqui na ciclovia, né? Só que daí o cachorro ficou muito alvoroçado, puxando ele. Daí ele, né, estranhou e deixou o cachorro assim, né? Aí com a coleira, deixou o cachorro vim. E deixou o cachorro vim. O cachorro veio até ali, gente, ó, bem aqui, ó. Entrando ali, ó. E ele veio com o cachorro, segurando o cachorro. O cachorro veio até ali. Foi onde o cachorro começou a latir sem parar. Começou a fazer assim, né? Gente, tinha o corpo de uma mulher bem ali, tá? Essa mulher, galera, ela era uma bombeiro, tá? Bombeiro civil. E daí convidaram eu, contaram pra mim que quem achou foi o cachorro desse rapaz, né? E o pessoal descobriu, aí chamaram a polícia, fizeram todas as investigações aqui, gente. E por isso que no começo do vídeo eu falei a inveja, tá? Fizeram todas as investigações aqui, tá bom? E, galera, quem tirou a vida dessa moça aqui, dessa bombeiro, foi outra bombeiro, outra mulher bombeiro da corporação dela, tá? E ela confessou, galera, ela confessou pro delegado e ela está presa, né? Graças a Deus, ela vai pagar pelo crime que ela cometeu. Galera, o pessoal falou pra mim que no depoimento lá, ela falou pro delegado que ela estava arrependida do que ela tinha feito. Bom, espero que esteja mesmo, né? Mas agora ela vai ter que cumprir lá, né? Vai ficar presa, vai ter que cumprir lá. Arrependimento, ela falou que estava, né? Mas na hora, é assim, gente, na hora que todo mundo tá lá na frente do juiz, do delegado, né? Tá sabendo que vai ser preso. Tem muitas pessoas que falam que se arrependeu, né? Só que muitas das vezes não é do coração. Fala que se arrependeu pra ver se ameniza um pouco a pena ou o juiz sente pena, né? É sempre assim, né? Bom, mas ela disse que estava arrependida, né? Mas ela está presa, é isso que importa. E ela confessou tudo, tá, gente? Confessou tudo pro delegado. E ela falou também que ela fez isso porque ela tinha inveja dessa moça, tá? Essa moça que foi encontrada aqui, galera, o pessoal contou pra mim. Diz que era uma moça que, além de ser muito bonita, né? Muito bonita. Ela era uma profissional excelente, né? No ramo dela, na profissão dela como bombeira. E diz que ela começou a se destacar na corporação, tá? Começou a se destacar. Aí, com um ano e pouco que ela estava lá, parece que ela já subiu de cargo lá. Eu não sei como que funciona, galera. Se tiver algum bombeiro aí que assiste os meus vídeos, deixa aí nos comentários aí. Aí diz que ela começou a se destacar, começou a subir lá, né? Na profissão dela lá. E também... Aí essa moça, ela contou tudo pro delegado. E diz que ela começou a ter inveja dela. Eu acho que não foi só pela beleza. Aí também ela começou a sair com um rapaz de lá, da corporação deles lá também. Um rapaz que era bombeiro lá. Diz que ela começou a sair com ele. E essa moça que fez isso aqui com ela, né? Que está presa. Diz que ela gostava desse rapaz. É, gente. É igual eu falo. Eu sempre falei aqui nas minhas investigações. Infelizmente, galera, a inveja é o câncer do ser humano. Porque através da inveja acontecem muitas e muitas coisas ruins. Essa é uma delas, né? Essa é uma delas. E daí ela começou a sair com esse rapaz. A moça aqui era solteira. O rapaz era solteiro. Então não tem problema nenhum. Começaram a sair, né? Se encontrar fora lá da corporação. Não tinha nada de errado. Só que essa moça aí, ela gostava desse rapaz. E ela confessou tudo para o delegado, tá, gente? Ela falou que fez isso aqui mesmo. Tirou a vida dessa moça aqui. Porque ela tinha inveja dela. Porque ela entrou lá e começou a se destacar. E porque ela começou a sair com o rapaz que ela gostava. Bom, gente, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Aí o pessoal me convidou aqui porque relata que acontecem coisas estranhas aqui. E eles estão achando que é o espírito dessa bombeira que está aqui, tá? Vou passar os meus aparelhos. Se der presença de espírito, eu ligo o Spirit Box. Se der presença no K12. Se for o espírito dela que estiver aqui, eu vou tentar ajudar, né? Porque a minha intenção aqui é só ajudar, beleza? Ó, e você que está chegando agora no canal e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural. Sejam todos bem-vindos. Galera, vem de segunda, sexta, às duas horas. Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Vou deixar aqui. Sigam lá, sejam todos bem-vindos. E vou deixar o WhatsApp aqui também, tá? Chama eu lá que eu envio os vídeos novos para vocês, beleza? Vem comigo, gente. Bom, gente, vamos lá? Galera, eu passei o K2 aqui, tá? Deu o pico aqui, o K2. E ele está ligado aqui, ó. Se der presença, vocês vão ver, tá bom? Ó. Agora está parado, gente. Mas deu um pico aqui a hora que eu passei ele aqui, ó. Passei bem aqui, né? E eu vou tentar ser rápido, gente. O tempo está... Olha, fechou o tempo aqui, ó. Está chovendo já faz vários dias aqui no Paraná, né? E está bem complicado, galera, gravar. Então, vou tentar ser bem rápido. Vamos lá. Oi. Tem presença de espírito aqui comigo? Sim. Vó de uma mulher. Sim. Sim. Foi você que disparou o meu aparelho A hora que eu estava ali Que eu passei ali Sim foi Certo Você pode me falar o seu nome Por favor Ué Será que eu perdi o contato A dor está parada Só que eu estou sentindo uma presença Ela falou Clara Foi Clara Esse é o seu nome? Sim Clara o nome dela Nome bonito Muito bonito Ô Clara Eu sou o Ricardo Alves Tá bom? Eu ajudo os irmãos desencarnados Tá? O pessoal contou pra mim O que aconteceu aqui E eles falam que acontecem coisas estranhas Aqui sobrenaturais E por isso me convidaram Tá bom? Missa Missa Nítido Ó Ela me pediu uma missa Faz tempo que o espírito não pede uma missa aqui Ó Com certeza Clara Com certeza Pode deixar que eu vou mandar celebrar uma missa pra você Ó Clara Você foi a bombeira que foi encontrada aqui sem vida? Achei que eu tinha perdido o contato, gente É no tempo deles, galera Eles respondem a hora que eles quiserem Sabe? Não tem que forçar nada Confirmou aqui, ó Foi ela Foi ela que foi encontrada aqui Certo É... Clara Eu sinto muito, tá bom? De todo coração mesmo Eu sinto muito O pessoal contou pra mim É... Admiro muito a profissão sua Bombeiro, né? Admiro muito a profissão dos policiais também Né? São... São anjos, né? Que arriscam a vida Pra... Pra trazer proteção Pra... Pra as pessoas, né? Ô... Ô Clara Olha o que que ela falou aqui? Olha o que que ela falou aqui O cachorro, ó Cachorro Sim, foi o cachorro O cachorro que encontrou o seu corpo aqui, né? Um pastor alemão de um homem que mora ali em cima Isso, ó Nítido, gente Ela falou cachorro, ó Nossa Senhora Ô... 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 Ô Clara É... O pessoal contou que foi esse cachorro que encontrou Né? Aí fizeram as investigações É... É... Claro Eu não sei se você sabe Né? Porque os espíritos às vezes sabem das coisas, tá gente? A mulher que fez isso aqui com você Ela está presa, tá bom? Ela está presa Nossa, só o que que ela falou aqui Assassina Safada Nítido, ó E ela falou com um tom um pouco de raiva Nossa, foi nítida ela falando É Não é pra menos, né gente? Ela pode ser que ela esteja com raiva também, ó É... Ô Clara, sim Essa moça mesmo Mas ela está presa, tá? Eu espero que ela pague Pelo que ela cometeu contra você Né? As leis sejam rígidas Ela diz que está É... Arrependida, né? Aí... Isso é dela Eu não sei Né? Se ela estiver falando a verdade Isso é ótimo Né? Clara É... Então é você que se manifesta aqui Porque o pessoal falou Que acontecem umas coisas estranhas Né? Sobrenaturais É você que se manifesta aqui Sim, ó Certo Minha ajuda Com certeza Eu estou aqui pra isso, tá bom? E ela Então ela se manifesta aqui, gente Uma forma de pedir ajuda Com certeza Com certeza É... Ô Clara Quanto a essa... A essa mulher que tirou a sua vida aqui É... Você tem raiva dela? Sim Tem... Sim Tenho Hum... Falei, ela tem raiva dela É... Olha O que ela falou Foi inveja Sim, Clara Foi nítida ela falando aqui, ó Ela fez isso com você Porque ela tinha inveja Né? E... Meu, não sei nem o que eu falo Essa... Essa... Isso, ó Olha, gente Apenas inveja Ela fez isso com a Clara Aqui, ó Só por inveja Ô Clara Diz que você também começou a sair com um rapaz Que ele era bombeiro também Né? Vocês começaram a sair Pra se conhecer, né? É... Esse rapaz não tinha nada com essa moça, né? Não É... Foi o que... Bom É o que o pessoal falou, né? Ela era solteira O rapaz também era Então A moça gostava dele Aí só foi inveja mesmo, gente Ó Solteira, ó Nítida Ela falando, ó O rapaz era solteiro, ó O rapaz não tinha Ninguém Não tinha Nem saía com ninguém Era solteiro, ó Livre, né? Então não tem nada de mal Ela É... Começar a ter saído com o rapaz Foi o que ela falou aqui, gente Ela falou nítido Foi inveja O pessoal contou pra mim aqui também E eles contaram pra mim Igual contei pra vocês aí no começo Que a moça, ela Ela contou tudo Ela mesmo falou que foi pura inveja É complicado, gente É complicado Inveja é uma coisa complicada Por isso que eu falo A inveja é o câncer do ser humano Né? É... Porque a inveja Ela traz muitas coisas ruins E... Bom Ela pediu minha ajuda Ô Clara, vamos lá Eu vou te ajudar Tá bom? E ela pediu missa também Bem É bom eu lembrar disso É... É... Clara Vou te fazer uma pergunta aqui Não tô te obrigando A você responder Tá bom? É difícil essa pergunta Eu sei que é Ainda mais ela falou que Ela tem raiva da moça E não é pra menos Clara Você consegue perdoar essa mulher Que fez isso com você? Se você perdoar ela Fica mais fácil De eu conseguir te ajudar Tá? Pra você seguir um caminho de luz Perdoou Isso Isso Que maravilha Maravilha Agora Eu consigo te ajudar Tá bom? Clara Eu estou com A minha mentora aqui Que é a minha avó E o anjo de luz Você consegue ver eles? Sim Sim, ó Sim Ela consegue ver Maravilha Maravilha É... Clara Eu peço que você Siga eles Tá bom? Siga eles E vá pra um caminho de luz Vá descansar Pela comunicação Que eu tive com você aqui Você parece ser Uma pessoa boa Obrigada Obrigada Não por isso Querida Esse é o meu trabalho Obrigado eu Por você ter se comunicado Comigo E falado Coisas muito importantes Aqui Tá bom? Vá em paz Querida É gente É... É emocionante Gente Muitas das vezes É emocionante Porque Sei lá Galera Me dá até um negócio ruim Me deu uma sensação ruim Agora aqui Tá? É... Inveja Gente Inveja É triste Né? Por que que o ser humano Tem esse sentimento? Né? Gente Eu vou fazer uma oração Tá? Pra confirmar com a mentora Se ela conseguiu Seguir um caminho de luz Beleza? Bom gente Eu tô aqui já faz um tempo Tá? Eu fiz uma oração aqui Né? É... Esperei um pouco Galera Eu gosto de ficar assim No local um pouco Né? É... Fico refletindo Às vezes Né? Pensando É... É cada caso Galera Que eu vou investigar Sabe? É... Sei lá Gente Sei lá E eu falei Nas investigações passadas E repita aqui Galera Não estou pregando nada aqui Mas o que falta mais No ser humano É ter Deus no coração A presença de Deus Galera Sabe? É... Inveja Inveja é coisa ruim Gente Inveja não é de Deus Não Inveja é do inimigo Né? Bom É... Mentora Por favor Mentora Se a senhora Puder me responder Com todo o respeito O espírito da Clara Que eu acabei de comunicar Aqui Ela conseguiu Seguir um caminho De luz Graças a Deus Investigação concluída Com sucesso Só agradecer a Deus Agradecer ao pessoal Que confia sempre no meu trabalho Que me convida Para fazer as investigações Tá? Agradecer a mentora O anjo de luz E agradecer É claro A todos vocês Gente Deixa o like Deixa o seu comentário O que vocês acham Compartilhe também Para estar ajudando o canal Tá bom? Um ótimo dia a todos Fiquem todos com Deus Tamo junto Tem